Vem, Geralda, pode entrar aqui no meu quarto? Não, muito obrigada, eu não quero. Ai, mãe, que chinelada. Tá saindo de Deus? Não me deu tanto chinelada assim. É pra tu aprender. E na outra hora que você aprontar... Ai, meu chinal voou, vai até a cabeça dele. Como assim, chinal voou? O que é isso? Agora, minha vingança, dois para a minha córnea.